Esse é o nosso ideal, roubamos o nome de Minas, no cenário esportivo mundial, lutar, 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 com muita raça, orgulho pra vencer, Lula, Atlético Mineiro, caro forte, brincador, nós somos campeões, o nosso time é imortal, nós somos campeões, campeões, somos orgulho do esporte nacional, lutar, 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 com muita raça, orgulho pra vencer, Lula, Atlético Mineiro, caro forte, brincador, caô, 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 caô.